Meu sangue é vermelho e verde Meu sangue é vermelho e verde Verdinho como lagarto, vermelho cor da romã Eu canto como a cauan, sou filha de Deus do pão Faço parte de um povo que não conhece o preconceito E vive com igualdade, defendendo o que é direito O índio em vergonha arrasa se ele for pra cadeia Porque seu maior tesouro é sua, gente é sua aldeia Porque seu maior tesouro é sua, gente é sua aldeia Índio não sabe mentir, índio não sabe roubar Mas pra defender seu povo, índio é capaz de matar Índio não sabe mentir, índio não sabe roubar Mas pra defender seu povo, índio é capaz de matar Eu venho lá daquelas bandas Eu venho lá daquelas bandas Que pinta o corpo de urucum e troca ouro por fumo Destruir os dos costumes, deixando índio sem rum Meu povo não tem sapato, é pé descalço no chão Seus rituais são sagrados, vem de uma tradição Vive de carne selvagem e pesca do ribeirão Nós somos donos da terra desde a nossa geração Nós somos donos da terra desde a nossa geração Hoje somos excluídos, às vezes contagiosos Tomaram o que era nosso e acabaram com meu povo Hoje somos excluídos, às vezes contagiosos Tomaram o que era nosso e acabaram com meu povo Meu canto traz chuva e som Como o canto de Akauã Sou uma índia guerreira Sou filha de Deus Tupã 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 Obrigado.